Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um reaction aqui do nosso canal. Não sei se vocês já viram, mas a Corina Machado mostrou as provas do esquema. Os caras fizeram o esquema ali, todo mundo já sabe, só tinha que mostrar as provas. E tem dois estilos de provas. Se vocês ainda não assistiram, assistam esse vídeo, separei vários cortes e separei os cortes também do que está acontecendo lá nesse momento. Está uma reviravolta gigantesca. Vamos ver aí se o canalha vai sair, né? Porque ele está ficando sem saída, o cerco está se fechando. Tem muitas provas aí mostrando que ele perdeu. Então, amassa o dedo no like se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos para mais um vídeo. Agora, temos como provar a verdade do que aconteceu ayer em Venezuela. o que, nós lutamos. Me emociona muito dizer a todos que temos o 73,20% do frântculo. E que com esse resultado, nosso presidente electo é Edmundo González Urrutia. Porque, com as actas que nos faltam, aunque o CNL expusera o 100% dos votos a Maduro, não alcanza Edmundo. Com o que já temos. Com o que já temos. A diferença foi tão grande, tão grande. A diferença foi apabullante. A diferença foi em todos os estados de Venezuela, em todos os estratos, em todos os sectores. Em todos ganamos. O vídeo que estão vendo aqui é como funciona a página. Este vídeo foi gravado por um presidente de mesa que estuvo cubriendo todas as eleições. E é mais, isto o publicou no Twitter. Fui presidente de mesa, estive desde as 3 da manhã até as 11 da noite no centro electoral. Tudo para garantizar os votos e obtener este acta. Hoje confirmo que é o acta que puso María Corina na web que lhe presentou ao mundo. E se lena de orgullo e diz que valió a pena. Mañana, às 11 da manhã, até as 12, María Corina Machado vai estar fazendo uma marcha ao frente da ONU e lhe vai pedir que reconheçam os dados, que reconheçam que o povo venezolano votou por o cambio, votou por a liberdade. É o momento, vamos a ver, porque o espírito represivo não cesa e nos momentos, quando estão acorralados... Maduro está preparado para isto, tem que entender isso. Maduro está preparado, ele sabe, ele sabia o que ia passar. Está preparado, ele tem um plan ante isto, ante a gente nas calles, ante a presión internacional. Para ele não é novo, veremos, digamos, é uma pulseada, veremos a força que tem, mas ele está preparado para isto. De fato, o filho de Maduro, às 7h e 20h da tarde, ayer já estava twitteando que habían ganado. De fato, às 9h cortaram toda a transmissão, se acabou, listo. O sea, Miguel, nunca dudaram em roubar-se a eleição. Lo tenían todo planeado, como estúpidamente e astutamente planeado. Porque o povo foi tan burdo, tan burdo, se les escapou esa foto onde se veia os gráficos com o roxo do Maduro pequeno e todo o azul da oposição que mostraba que haviam claramente perdido a transmissão. E depois dibujaram isso entre gallos e meninoche, claramente, como se a gente não importara a verdade. Esta é a foto que diz, Miguel, que se viralizou a foto no comando de campaña. E o que contás, Miguel, é que, claro, é tan absurdo que aí se nota que no azul, que é a oposição, se nota que ha ganado a oposição. Fíjate. Fíjate. Burdamente. Eu creo que sabían. Eu me imagino que sabían o que estaban fazendo. Se ven cinco televisores, Miguel. Cinco televisores estão mostrando que a oposição está arrasando. Eu não acho que se les ha escapado esta foto. Não sei, digo eu. Tan bruto pode ser. É que há gente do chavismo que... Sim, dizem. Fabrachi dizem sim. Bom, a ver, Javi, tem razão, mas também tem gente do chavismo que parece que lhe ha passado boletas a os de Maria Corina porque vão obrigados, porque não quedam outras, os centros de votação e tudo o demás. De tal forma que... Mas há uma questão, que não podemos esquecer, que foi a asociación do kirchnerismo com Chávez e com Maduro. Uma asociación que... Involucrou a sectores empresários locais, que faziam negocios vendendo com sobreprecios a Venezuela, que havia fideiccios com negociaciones em Estados Unidos, mentre gritavam que o Alca e o imperialismo yanqui, e não sei quanto, e Chávez e o kirchnerismo, tomavam dólares do mercado venezolano e os multiplicavam por miles e miles e miles em fideicomisos oscuros, todos lavados, nos Estados Unidos. E o Covid, te acordás, é um organismo de... de questões ideais. Sim, sim, sim. Sim, sim. Que era um vector increíble. Antonini Wilson, um vector increíble de eventuales lavados e dineros e negros, sabemos, assim, Antonini Wilson, que uma só valija foi detectada e tinha 800 mil dólares, uma, e quantas passaram? em efectivo, uma só. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É negro, uma. O kirchnerismo negando tudo, a pesar de que este homem com a valija, estava aí na Casa Rosada, foi filmado, digamos, quedaram as imágenes de ele. Depois quisieron borrar a filmação, então, aqui, Está todo, Miguel, a história do kirchnerismo se conta só, já contamos 15 anos, quando falás de Venezuela passa o mesmo, é como quando falás da Argentina, está todo mostrado, todo contado, que mais necessita? Los viste roubar em vivo, los viste tirar a bolsa por arriba do convento, viste a valija de Antonini, viste a rosadita, agora, já está, a ver, já está todo dicho e com Venezuela passa o mesmo, está todo dicho, eu não entendo a nadie que possa defender isto, ou seja, não... Eu não entendo que é irracional e alguns, por convicção, ou callam e, por tanto, otorgan ou consideram que isto é um modelo deseável, deseável por quem? Para quem? A pobreza de Venezuela é o 80% da população. Há estudios de como pierden peso os venezolanos ano a ano porque realmente não têm para comer. Me dizia gente vinculada a medicina, já te agarra un apendicite e se morís se vai ao sector público, directamente te morís, porque não há nada. E quem se roubou os medicamentos? Como é que não há nada? E Maduro... A verdade é que a mente de um dictador é uma coisa muito particular. Quero mostrar o vídeo do que vos dijiste quando arrancamos a conversação, que é que a diferença de outras eleições e outros momentos de estes 25 anos de Venezuela é que Corina Machado tem o respaldo da gente, é a oposição unificada. Esta é a imagem que se viralizou de Corina Machado enfrentando a Chávez. Fíjate que isto é de hace 15 anos por lo menos. 2012. O debate. Pero todavía não... Não, presidente. A ver. Presidente, temos 8 horas 8? Escuchando a você describir um país muito distante do que estamos sentindo todas as mulheres e as madres venezolanas. Hemos chegado ao extremo. Por favor. Ao extremo de escuchar que há aumento na produção de... Quando você sabe que hoje em dia há mulheres, madres, que assistem a bodegas, a automercados e chegam a la força por um litro de leite porque não têm que levar a suas casas. Este é o momento de dar respostas ao país. A as mais de 180 mil madres e mulheres que nestes 13 anos han perdido a seus filhos, a seus esposos, a seus pais e a os quais não se lhes é feito justiça. Isto é o que queríamos escuchar na Venezuela decente e a que não quer definitivamente avançar hacia o comunismo. Quere respeito à propriedade e queremos uma Venezuela de solidariedade, uma Venezuela de justiça, uma Venezuela de superação. como pode-se falar de que respeita ao sector privado na Venezuela quando se é dedicado a expropiar, que é roubar, quando se é dedicado a insultar, sim, as propriedades de empresários, comerciantes, até pequenos, e a que não se lhes nem se lhes han resercido sua propriedade. Dígale a verdade a Venezuela, aqui há uma Venezuela decente que quer uma transformação profunda e que é o momento de enfrentar com seriedade e com responsabilidade este desafio histórico que temos por delante. O tempo se lhes acabou, é o momento de uma nova Venezuela. Sim, aceita o debate bem. Bom, isso lhe diz a cara a Chávez, que lhe diz que vai a eleições, que não está a sua altura, lhe contesta a Chávez. Sim, um águilano cazamos, como é que lhe diz? Um águilano cazamos, como é que lhe diz? E a cara sonriente sarcástica de os chavistas que rodeaban a María Corina Machado en soledade aí com um imenso coraque dizendo de expropiar é roubar e o repite e a pobreza e a falta de leche e tudo o demás e aí surgiu este liderazgo. Aí surgiu porque era algo diferente com um coraje inédito e a sobrevivido até agora o qual a uno lhe faz pensar franco com muito fundamento que a María Corina Machado sabía exatamente todos os pasos de o que ocorreu ayer. Que iban a mentir o comando nacional electoral na eleição que iban a generar um fraude que como ha dicho um ex-presidente colombiano é um golpe de estado mais que um fraude um golpe de estado interno no? o último que daba de las instituciones elecciones uma vez mais e sem embargo me parece que conociendo todos esses movimentos tomou innumerables recaudos como fotografiar as actas electorales e depois e depois e persistir e insistir e insistir chamada a uma convocatoria também a os venezolanos que são uma enorme maioria conhecem conhecem os passos e sabiam contra quem jogava contra esta banda peligrosíssima aí Macri quando diz é um gran peligro eu acho que tem razão é um gran peligro que isto continue grande peligro para os venezolanos e para as flores a consigna é assim como montamos a Chávez hace 25 anos hoje derrocaremos a Maduro seja como seja sem dúvida estão esperando que a resposta seja pronta que se possa então buscar uma solução mas sem dúvida a pacífica para estes momentos em Venezuela não é o caminho pois que o mundo o leia os esbirros do dictador Maduro há uns dias começaram já com violações a os direitos humanos este é o amor revolucionário que predica Nicolás Maduro os manifestantes venezolanos incluso detrás de um veículo logran acercarse a pesar de os disparos de os colectivos a tan só 150 metros do palacio presidencial de Miraflores se chama a todos os venezolanos a apoiar a todas as pessoas valientes e rodear masivamente Miraflores a gente então o dia de hoje depois de as votações instou a congregarse ao redor do palacio de Miraflores por esse mesmo motivo há muitos que se han sumado a esta manifestação Caracas marcha ao palacio de Miraflores pero a população atualmente se enfrenta à Guardia Nacional o positivo é que a força do próprio pobo foi tão forte que as autoridades policiales correm para salvaguardar-se em uma jogada bastante inteligente por parte dos venezolanos se han de hecho bloqueado os aeroportos sobre todo o principal aeroporto de Venezuela para evitar que intente escapar-se de qualquer maneira a esta hora o futuro de Venezuela se joga em Miraflores e por outro lado também desde distintas cidades de Venezuela se han reportado que alguns uniformados se han unido ao povo já estão com e para o povo assim que vamos venezuela ojalá toda esta situação possa ter um melhor rumbo os manifestantes sigam cerca do palacio de Miraflores e não se retiram pese a os disparos de colectivos chavistas a poucos metros então do palacio de Miraflores estão luchando em contra do fraude de Maduro agora o que se tem que ter em conta é que Maria Corina Machado tem o 73% de as actas é a dizer a informação se está recolectando van a ser exatamente o que queriam que se hiciera que as votações fueran claras os resultados dicen que o presidente electo é Edmundo González Maria Corina Machado califica legítimas las protestas que han estallado en Venezuela actualmente hoje estamos vendo expresiones de ciudadanos que resisten a que no le roben el futuro a que Venezuela pueda cambiar son expresiones legítimas ante un régimen ilegítimo a palavras de Maria Corina Machado ha declarado que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y se llama Edmundo González Urrutia el triunfo ha sido absoluto las mesas las urnas han sido analizadas y la información cuando lleguen al 100% será compartida porque les tocó a ellos a la oposición de ser así Maduro no iba a entregar en ningún momento ningún tipo de papel o registro de cada una de las mesas pues mientras estas protestas estallan Nicolás Maduro insulta a los propios venezolanos en cadena nacional y se burla de ellos de los resultados de lo que se espera que pase a futuro es como si no comprendiera la magnitud de lo que es estas votaciones o estas elecciones no puedes perpetuarte aquí durante tres mandatos y pretender que todo el mundo esté contento por ello el descontento social es evidente y el pueblo venezolano hoy está haciendo lo que Simón Bolívar en algún día mencionó cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho Venezuela con Nicolás Maduro sigue tocando fondo los venezolanos salieron a reclamar y los ataca la policía de Nicolás Maduro la casa no quiere perder poder y no deja que la gente lo saque por eso los calla Caracas sale directamente a Miraflores en contra de Maduro y es que todo puede convertirse bastante urgente pues la irreciente información que ha llegado es que la dictadura de Maduro va a cortar el internet para acabar con colectivos a los venezolanos que salen a las calles a protestar contra su fraude masivo es importante mencionar que se espera obviamente que esto no pase pero mucha información se está moviendo actualmente así es como se ve entonces Caracas desde lejos mientras cientos de miles de venezolanos salen a las calles en todo el país para protestar contra Nicolás Maduro Debo decir algo el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos no sé dónde salieron las otras todas las que transmitieron las tenemos y toda esta información coincide ¿saben en qué? en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos que el país Nicolás Maduro es el 20% de los votos esta es la verdad y es mis queridos venezolanos la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia felicitaciones felicitaciones tras el anuncio de Nicolás Maduro de que su mandato iba a continuar las redes sociales no pararon de mencionar pero saben que no paró todo el conjunto todas las masas en Venezuela pues actualmente se están viviendo de hecho bastantes denuncias bastantes videos se están rondando sobre la última hora que ocurrió en Miraflores atentos a todos pues Miraflores está abarcando gran parte de la noticia después del anunciamiento de Nicolás Maduro de su presidencia y de su tercer ya mandato como presidente venezolano en este momento se denuncia ante la comunidad internacional toda la masacre que la policía nacional bolivariana está realizando al pueblo indefenso por la orden de Miraflores que sacan la policía con el objetivo de amedrentar al pueblo tenemos los videos las imágenes que están mostrando también lo que está ocurriendo en las calles mientras María Corina Machado denuncia que en las puertas de la embajada de Argentina hay encapuchados armados y piden a los vecinos resguardarse es urgente pues mientras las protestas están actualmente en las calles María Corina Machado está temiendo por su vida sicarios encapuchados de la dictadura venezolana aparecen en las inmediaciones de la embajada de Argentina en Caracas por supuesto también han habido otro tipo de resultados causantes de las noticias que no se esperaban en Venezuela pues el descontento social fue bastante evidente y no solamente hablamos de descontento en general sino de lo poco claras que fueron las presidenciales por ese motivo países como Colombia Venezuela Panamá países latinoamericanos y Estados Unidos propiamente le ha pedido a Maduro que muestre datos mesa por mesa incluso han habido personas de diferentes edades desde jóvenes hasta adultos que hoy salieron a marchar directamente hacia Miraflores allí todos en son de justicia de paz en son de mostrar su descontento partieron marchando hacia allá pero allá los han recibido con diferentes perdigones y también amedrentación tenemos entonces en estos momentos en nuestros ojos la justicia social el pueblo captura a las personas que les estaban disparando en estos momentos María Corina Machado acaba de mencionar que tienen el 73% de las actas totales de las votaciones y que es espectacular el trabajo de todos los testigos de las más feo aún para nosotros así por qué está más feo para nosotros es porque según el PT de Maduro en Venezuela fue abre aspas democrática y soberana de Maduro entenderam ahora lo que fue que ocurrió en 2022 aquí en Brasil gente está explicado está claro para todo mundo por está claro porque estos canalhas viran a imagen azul y con un pedacito así de vermelho azul era la oposición y aquel pedacito de vermelho era o amadurecido ahí viene PT hablar que fue donacracia y soberano que yo no gosto de hablar mucho esta palabra porque ella es usada de manera errada ella es usada para esconder ellos vestem ella com a roupa da verdad ellos están vestiendo esta palabra com a roupa da verdad para dizer que fue feita donacracia soberana nalha as palabras que quería dizer que serían otras bem más fortes mas no mínimo canalha falar que o cara venceu soberano nitidamente todo mundo viu que o cara perdeu esse celso o cara está caindo os pedaços já está derretendo já o caráter quando não tem não tem gente o tal do caráter quando não tem não tem e quem tem é um negócio você não consegue aceitar que aquela coisa lá é um ser humano também né e fica assim mas como aquilo ali é um ser humano não faz sentido aquilo ali ser um ser humano não faz sentido porque ele está vendo a destruição que o outro cara está fazendo com o povo e ele está se lixando para isso ele está dando o F como que pode gente nível de canalice dessa de apoiar uma coisa dessa aí o que pensar cara o que pensar desses caras aqui vai sair pelo botãozinho ali não vai não tem como ele sair pelo botãozinho gente não tem como o barbudinho sair pelo botãozinho ali já era já era já era a cada dia que passa a cada palavra dessa quadrilha aí eu vou começando a acreditar eu confesso que eu não acreditava e eles não ganharam mas a cada palavra eles eu estou começando a acreditar e eles não ganharam eu estou começando a acreditar que foi o mesmo sistema os caras falarem uma coisa dessa aí tendo visto o que aconteceu soberana ai que nojo que me dá que nojo cara quando você olha para a foto para essas imagens assim vem um se o cara estiver comendo alguma coisa ele volta e a grande né imprensa as grandes imprensas e em apocalipse hoje eu entendo quem é a grande prostituta citada em apocalipse né qualquer um vai entender hoje quem é né muitos falavam ah mas é a igreja fulano de tal lá de Roma né tá longe de ser hoje todo mundo sabe quem é né não precisa falar as grandes imprensas do mundo que endossam esse essas coisas